Prepare-se para embarcar em uma incrível aventura e conhecer uma misteriosa invenção. Chegou a hora de vocês serem encolhidos! Vamos encolhidos! Um filme do mundo, o universo! Onde pequenos animais tenham perigos nunca vistos. Olha atrás! Estão chegando perto! Reúna seus amigos e venha nessa jornada! Shampoo, milho, luvas, cogumelos, papel higiênio, com maçãs, garrafa térmica mais milho e uma jaqueta. E esse aqui é o Mike. Aventura em miniatura Olha aquilo! Poderia comer você! Novembro nos cinemas. Exclusivo na Cinemark.